Ford Fusion mais econômico do que Fiat Uno, como é que é essa história? O carro de hoje é sobre essa nave aqui ó, Ford Fusion híbrido ano 2015. Mas calma aí, antes de você já comentar sobre a bateria desse carro, nós vamos responder aqui, falar de alguns assuntos polêmicos referentes a esse carro e a maioria das dúvidas são perguntas como, se eu precisar trocar a bateria do motor elétrico, ela vai custar quase metade do valor do carro? Quanto tempo dura uma bateria? Depois de oito anos da garantia da Ford, o carro não presta mais, eu tenho que jogar ele fora? Ficou curioso? Vem comigo então nesse vídeo que eu vou contar isso, responder essas perguntas e mostrar muito mais detalhes desse carro pra você, vem! Olá, e pra você que chegou aqui no canal e não me conhece ainda, eu sou o André Rocha e você está no canal O Especialista, aqui eu trago vídeo toda semana da moto e até mesmo do carro que você deseja colocar aí na sua garagem. Um carrão como esse, imponente, que chama muita atenção, é meu sonho de consumo e acredito também, sonho de consumo de muita gente. Eu sou lasanheiro, gosto de carro top desse jeitão aqui, mas é em geral comentando. E eu postei um vídeo na outra rede social, o TikTok, lá eu coloco o vídeo também mais curtinho, se você quiser seguir lá. Editor, coloca aqui pra gente o TikTok. E eu comentei sobre esse carro e muita gente falando, ó, Ford sai do Brasil, Ford nunca mais, é bomba. Mas será que é tudo isso mesmo? Antes de você comprar um carro semi novo, fique atento à qualidade do carro, com uma qualidade top e impecável, que é desse carro do vídeo que eu vou estar te mostrando hoje. Bora falar do visual desse carro, que realmente chama atenção para as suas linhas esportivas, esse capô aqui com esses quatro vincos, realmente chama atenção. E olha só aqui, ó, essa bocona aqui inspirada aí na boca do tubarão. Olha o design desse farol aqui, que é bem bacana, curtinho aqui, ó, estreitinho, vindo até a lateral. Posicionamento aqui, que é a luz diurna, né? Originalmente vem com lâmpada convencional, nesse caso aqui tá com lâmpada de LED no farol. Farol de neblina pra auxiliar também nas viagens. Sensor de estacionamento dianteiro. E nesse caso aqui tem um item top demais, que é o Park Assist. Eu não sei se eu vou conseguir fazer essa demonstração no vídeo, mas esse carro estaciona sozinho pra você. Já pensou que luxo, que top um carrão desse? Frentona toda cromada, dando a imponência e o design desse carro. Estilão carro americano, bem grande e imponente, já que olhando pra essa lateral, você tem uma noção do comprimento que é esse carro, já que ele tem 4,87m de comprimento, distância entre eixos aqui de 2,85m, largura de 1,85m e altura aqui de 1,47m. Realmente chama atenção aqui olhando pela lateral, não é mesmo? Vindo aqui pra lateral, olha só, roda liga leve, foi esse grafismo aqui diferenciado pra versão híbrida, né? Até tem aqui esse símbolo aqui na porta do motorista e também na porta do passageiro. Rodas liga leve aro 18, repetidor de seta aqui no retrovisor, todo esse detalhe aqui cromado, que dá esse ar elegante e luxuoso ao carro. Uma das coisas interessantes nesse carro, antes da gente falar da motorização, a gente já vai voltar ali pra frente, chave presencial com telecomando, já vou falar aqui das funções dela, tem aqui também na porta, senha pra você destrancar o seu carro sem precisar da chave, e aí dando um simples toque, como é a chave presencial, ela já destrava o carro, apenas você passando o dedo aqui. Mas olha, seu carro tá trancado, estacionado no sol, e você saindo do restaurante com a sua família, você tem aqui a chave presencial com telecomando, dando dois cliques aqui na chave presencial, ele já vai ligar o motor do carro, mas o motor elétrico, eu não consigo ouvir o barulho logo de cara, mas o motor elétrico faz o ar-condicionado já funcionar e deixar o carro climatizado pra hora que você entrar no carro, aí você dando um clique ali no start-stop, você faz ativação ali de toda a parte eletrônica e pode seguir com o seu carro. Bacana e top demais isso, né? O carro já tá ligado, e já esse barulho que você tá ouvindo, na verdade não é nem do motor, né? É a parte da motorização do ar-condicionado que já tá climatizando lá dentro. Mas bora, vamos lá falar do que que tá escondido sobre esse capô aqui, vamos falar dos dois motores, que é equipado aqui no Ford Fusion Híbrido, começando aqui pela tampa, não tem aqueles amortecedores a gás, né? Pra facilitar, num carro com Ford como esse, a Ford poderia ter colocado. Bom, já fica bem aparente aqui, os dois motores, do que que nós estamos falando, o motor 2.0 aspirado, juntamente com o motor elétrico. Fazendo a junção dos dois motores, esse carro entrega 190 cavalos, tem 17,8 kg de torque no motor 2.0 aspirado, e 18 kg de torque aí no motor elétrico. Só que a diferença do motor elétrico, 18 kg de torque é entregue imediatamente, ele vai te auxiliar nas arrancadas ali, em manobras, vai fazer o maior uso desse motor elétrico na cidade, e é muito engraçado ali, ó, que você precisa ficar atento ao painel do carro, já quando você liga, o carro já vai estar ativo, já vai poder andar com o carro, mas você não escuta o barulho do motor a combustão, porque primeiramente ele faz o uso do motor elétrico. Então vai aparecer ali um símbolo verdinho, dizendo para você que o carro está pronto para você usar na cidade, e eu já vou comentar, calma, segura o coração aí, que a gente já vai falar do custo da bateria, e também de consumo desse carro na prática. Bom, motor esse, unido com câmbio CVT automático, de tração dianteira nesse carro, que faz muito bem o seu papel, a fim de suavizar ali muito bem as simulações, as trocas de marchas. Tanque de combustível com capacidade para 51 litros, lembrando que é abastecida aqui a combustão gasolina, e aproveitar, vindo para a parte traseira aqui, abertura do porta-malas elétrico, deu dois cliques, ele já libera aqui. Porta-malas com capacidade aqui para 392 litros, é isso mesmo que você ouviu, porta-malas menor do que a capacidade de um Volkswagen Voyage. Por que é só 392 litros? E na versão comum é 500 litros quase. Porque, ó, está vendo que esse ressalto aqui na parte interna, é onde fica a bateria do motor elétrico, ocupando aqui quase que 60% de todo aqui o porta-malas. Porta-malas simples, encarpetado, tem aqui iluminação na parte de cima, e aqui o estepe, aquele estepezinho fino para uso somente em emergência. Bom, é isso. Parte traseira já vem com esse aerofólio aqui na tampa traseira, da Iniciar Esportivo e para auxiliar na aerodinâmica. E o tchan desse carro também, as lanternas traseiras, vindo aqui na lateral e invadindo também a tampa, com um design bem bonito e agradável em LED. E o tchan desse carro, quando você dá a seta do carro, a seta em vermelho, olha como é diferenciado. Esse é um carro estilo americano, nos Estados Unidos é muito comum, né, a seta traseira ser vermelha, aqui no Brasil é mais comum o amarelo, mas isso dá um tchan especial ao carro. E ainda aqui atrás, sensor de estacionamento traseiro e ainda a câmera para auxiliar você fazer as manobras, já que é um carro de 487, tem uma câmera aqui, vai ser bem conveniente. Parte traseira do carro, um carro para cinco ocupantes. Na maioria das vezes, você vê alguns empresários andando aqui no banco de trás, realmente oferece muito conforto, já que ele tem bancos em couro. O nível de acabamento das portas também, igual a porta da frente, a gente tem todo o cuidado aqui com esses detalhes cromados. Para quem gosta de um som bacana também, tem Twitter na parte de cima e uma caixa mais grave aqui na parte de baixo, dando um som bem bacana. Além de tudo isso, também tem som aqui na parte traseira e o som a gente já vai falar daqui a pouquinho, mas eu tinha que falar porque é um ponto muito positivo desse carro. Itens de segurança que o Fusion oferece. Airbags frontais, airbags laterais, airbags de cortina, né, ou seja, para todos os ocupantes, controle de tração, controle de estabilidade, alerta de ponto cego e algumas outras coisas que eu vou estar comentando mais na hora que a gente estiver dirigindo o carro ali que tem bastante item tecnológico. Continuando aqui atrás, apoio de cabeça para todos os ocupantes, 5 traseiros 3 pontos também para todos os ocupantes, já vem com o Isofix, que é o padrão internacional de cadeirinhas para dar mais segurança. Caso não vá alguém aqui no meio, esse encosto ele vira aqui também um apoio de braço e também aqui o detalhe do porta-copos. Olha que bacana, saída de ar-condicionado também, também direcional para quem vai aqui atrás. Tem uma tomada 12 volts comum e olha só que bacana, uma tomada aqui, mas o estilo da entrada aqui é o padrão americano, mas ela entrega aqui 110 volts, 150 watts, ou seja, dá para você ligar aqui uma mini geladeira ou uma cafeteira aqui para você curtir a sua viagem e ter uma experiência totalmente diferenciada. Túnel central, né, um pouco alto, isso aqui incomoda, não é aquele absurdo, mas está aqui ó, cinco dedos de altura, ou seja, quem vai aqui no meio vai ter que acabar negociando aqui a perna para deixar um lado para o outro aqui para ter um conforto maior na viagem. Lógico que conforto mesmo, maior aqui vai ter quem está nas laterais aqui. Bom, continuando aqui na parte traseira, tem uma boa altura, para você que é mais antigo aqui no canal, sabe que eu tenho 1,94m de altura, eu estou me sentindo confortável aqui, já que eu ajustei o banco aqui do passageiro na coluna A, sobrou aqui três dedos, a altura do teto ele tem aqui até um detalhe côncavo, né, para conseguir encaixar a cabeça aqui, detalhe aqui também de luz de leitura aqui na parte de trás, bacana também que tem as alças de segurança com o retorninho lento aqui, bem top aqui a parte de trás. E aí, já está gostando desse carro até aqui? Esse vídeo merece um like? Então faz favor para mim, deixa um like aqui nesse vídeo e se ainda não é inscrito, eu quero te fazer um convite, se inscreva no nosso canal para você receber aí toda semana conteúdos novos que a gente coloca aqui para você. Vindo aqui para a parte interna da frente aqui, muito conforto aparente, uma coisa bacana que o Ford Fusion faz quando você sai do carro ou quando você vai entrar, o banco ele se afasta e abaixa um pouco para facilitar tanto a sua entrada quanto a saída e aproveitar isso porque ele tem comandos elétricos tanto de altura, profundidade, encosto, isso para o banco do motorista e também aqui do passageiro e ainda três memórias aqui para você estar gravando as memórias e posicionamento do banco. Vida elétrica nas quatro portas, retrovisores elétricos com alerta de ponto cego que são sensores também, está passando um motoqueiro, algum carro vindo pela lateral, ele já te dá um alerta ali no retrovisor. Volante em couro multifuncional com ajuste também de altura e de profundidade para você ajustar aqui na sua melhor forma de pilotagem. Todos os controles aqui você consegue acessar. Os dois computadores de bordo que tem nesse carro que é do lado esquerdo e também ali do lado direito com muitas funções como consumo médio, consumo instantâneo e até mesmo o gráfico que fica aqui a todo momento na sua frente que é o gráfico ali do motor. a combustão e o motor elétrico você consegue acompanhar a todo tempo e ver as médias de consumo que você está fazendo nesse carro. Tanto é que quem vai comprar um Ford Fusion híbrido na verdade está ligado realmente a consumo de combustível e eu falei no começo do vídeo que esse carro aqui é mais econômico ou faz o mesmo que um Fiat Uno por exemplo e realmente é assim. A Ford divulga quando o novo um carro desse aqui chega a fazer até 19 km por litro na cidade entre 16 e 19 na cidade e algo próximo ali de 12 até 14 km na estrada. E é isso mesmo que eu falei ele é mais econômico no circuito urbano que é onde o motor elétrico vai trabalhar na sua total eficiência na estrada como o carro precisa de mais potência vai utilizar mais o motor aí a gasolina. E aí André como é que faz isso? Eu preciso estar ligando o motor elétrico desligando de forma manual? Não, esquece o carro faz isso tudo de forma automática só para você ter uma ideia não está fazendo barulho de combustão de motor aqui nesse momento do vídeo e eu estou aqui com o ar-condicionado ligado porque o carro ele está ligado se o carro está ligado e com o ar-condicionado aqui gelando na temperatura que eu programei aqui de 22 graus e aqui nós estamos fazendo uso desse motor elétrico. Som da Sony kit multimídia integrado aqui no painel top demais eu falei já dos graves tem bastante alto-falantes espalhados aqui por todo o carro que realmente dá um som bem legal ele tem aqui entrada de CD você pode conectar também o seu celular através do Sync que é o navegador aqui Bluetooth e aí você fazer ligações receber chamadas escutar áudio bem legal alavanca do câmbio aqui CVT que você tem os controles é neutro drive e também a versão low que é a reduzida tanto para você descer uma ladeira íngreme ou também subir alguma ladeira íngreme está aqui freio de estacionamento o freio elétrico de estacionamento e esse outro botão aqui também é para estar fazendo aí o Park Assist que é o estacionamento assistido traduzindo para o português ele faz o estacionamento do carro sozinho assim que ele identifica uma vaga onde o seu Fusion vai estacionar aí sozinho para você através de alguns comandos o console dele todo em toque macio então você vê que todo o toque macio tem alguns plásticos duros aqui mas mais para a parte de baixo então o toque bem suave no carro bacana esse console também que dá esse ar bem esportivo dois porta-copos aqui e ainda tem esse cofre central que é o apoio de braço quando ele está fechado o cofre para você estar guardando alguns objetos entrada aqui auxiliar mais entrada de pendrive tem outra tomadinha 12 volts aqui local para você estar colocando a chave armazenando ela e uma das coisas que acontece também comum no Fusion é a bateria da chave ficar fraca e aí você não consegue fazer a identificação e aí o que eu faço quando acabou a bateria você coloca aqui no console central ele faz o reconhecimento através do chip que tem ali na chave e aí você consegue ligar o seu carro e depois lógico fazer a substituição aí da bateria da chave esse carro é bastante eletrônico tem bastante itens para auxiliar na sua condução ele tem um alerta aqui que fica no painel que acende uma luz vermelha caso você se aproxime muito rápido do carro e ele perceba que ele vai te alertar de uma colisão ali em formato de emergência carro cheio de sensores ele tem acionamento dos faróis de forma automática acionamento também do limpador de para-brisa também de forma automática tem alguns sensores aqui também para auxiliar o carro encontrar a vaga do estacionamento assistido retrovisor interno fotocromático ou seja quando tem um farol alto ali na sua traseira ele já vai escurecer a fim de evitar ali você ficar com aquela cegueira momentânea tendo um farol alto aqui no seu olho como essa versão é a versão titânia a versão top já conta aqui com esse teto solar que é a abertura elétrica então você tem aqui todos os comandos para você estar abrindo e fechando ele bem top uma conexão aí bacana com a natureza nos dias ensolarados nas tardes de pôr do sol e com a sua família bom chegou o momento aqui da gente dirigir esse carro já está ligado bom e lembrando né para quem vai comprar um carro como esse você está pesquisando para comprar ele é um motor 2.0 aspirado 190 cavalos mas como é voltado para a questão da economia ele não é tão forte nas arrancadas não é um carro tão dinâmico para você falar se não é um carro muito forte e tudo mais se você estiver procurando uma potência diferenciada mesmo um carro com arranque melhor conselho você pegar a versão turbo mas se você procura economia aí sim realmente é um carro até a dinâmica da direção dele muda né porque é voltado para você dirigir o carro mais tranquilo mais suave a fim de fazer aí uma economia diferenciada nos circuitos urbanos no nosso circuito aqui urbano a gente fazendo o teste aqui utilizando bem ele chega ou na média em torno de 13 13.5 na cidade e algo ali na estrada algo próximo ali de 12 então ficou mais ou menos na mesma média falei no começo desse vídeo sobre as dúvidas mais frequentes que ronda na cabeça de quem vai comprar um carro como esse sobre a durabilidade da bateria bom vamos lá que é um assunto polêmico vocês viram que esse carro tem dois motores um elétrico e um motor a combustão e o motor elétrico lógico vai precisar de uma bateria a Ford ela dá aí oito anos de garantia André acabou a garantia eu já preciso trocar a bateria não necessariamente vai depender muito da quilometragem do seu carro a forma como foi usada esse aqui por exemplo é um ano 2015 com 100 104 mil quilômetros rodados por exemplo muito conservado por ano do carro e uma quilometragem compatível aí para um carro de sete anos de uso bom mas já está chegando só falta um ano para a questão da garantia eu já preciso trocar ronda toda essa dúvida na cabeça das pessoas que sempre comentam a maioria do pessoal comentando sobre isso não precisa trocar a bateria dependendo da vida útil da bateria essa bateria por exemplo aqui desse carro está com a vida útil em torno de 70% porque você consegue verificar ali fica todo momento aqui no computador de bordo ela regenerando como é que essa bateria carrega André eu preciso chegar em casa e colocar na tomada também esse carro para recarregar a bateria não ele já faz a regeneração da bateria toda vez que você aciona o freio do carro então olha que bacana ele acionou o freio já vai estar fazendo a recarga dessa bateria então respondendo não você não precisa jogar o seu carro fora a partir de 8 anos da bateria acabou a garantia da Ford você não precisa jogar o seu carro fora não entra em desespero bom mas eu vou precisar trocar essa bateria quando? bom gente tem relatos de uso dessa bateria em torno de 10 a 12 anos sem precisar fazer a troca dela mas e aí se eu precisar trocar a bateria do motor elétrico vai custar quase metade o valor do carro bom carro como esse aqui nos dias de hoje está em torno na tabela FIP em torno de 90 mil reais vai custar aí 45 mil reais para trocar uma bateria pelo amor de Deus vou jogar o carro fora vou colocar no ferro velho não é bem assim mas vamos lá custe uma bateria nova pela Ford gira em torno aí de 30 até 40 mil reais dependendo da cotação do dólar meu amigo se você for comprar uma bateria realmente na Ford lá zero bala dependendo da cotação do dólar pagar aí de 30 até 40 mil reais é realmente salgado então fique atento com relação a isso é algo que a gente precisa estar comentando aqui bom mas e a resolução dos dias de hoje eu posso comprar uma bateria recondicionada existe manutenção dessa bateria tá aí um mercado que ainda precisa ter muitos olhos de quem quer empreender sobre o mercado agora dos veículos híbridos de bateria porque realmente a falta de demanda de mão de obra existem pessoas existem profissionais que fazem sim o recondicionamento colocam uma outra bateria nos carros mais novos como a gente já tem vídeo aqui no canal a Volvo por exemplo você troca células da bateria então ou seja a manutenção existe e fica muito mais barata mais em conta mas eu particularmente pesquisei muito sobre o Fusion não encontrei muitos especialistas aí fazendo a troca e a substituição de células dessa bateria e ainda é um mercado que é muito promissor aí pra quem quer aprender entender um pouco mais sobre isso custo uma zero 30 a 40 mil reais se você for colocar aí uma semi nova uma ousada na faixa aí de 10 até 15 mil reais bom mas e aí como saber se essa usada já não foi muito usada e qual o estado que ela tá então você tem que ficar atento com relação a isso uma outra dúvida é acabou a bateria o carro não funciona mais ele tem um motor a combustão que faz o uso a todo o tempo a bateria vai perdendo a capacidade mas o motor a combustão vai tá funcionando ao mesmo tempo André um carro 2015 ele tem a mesma economia de que um carro zero quilômetro híbrido por exemplo não porque a bateria ela vai ela vai tendo a vida útil igual a bateria de um celular né você comprou o celular novo bateria 100% depois ela vai baixando a capacidade da sua bateria bom então é isso espero ter tirado essas dúvidas suas com relação a questão da bateria os mitos e as perguntas mais frequentes que tem com relação a isso eu te aconselho aí a quando for comprar escolher um carro como esse compre em lojas faça uma perícia leve no seu mecânico procure uma loja que seja credenciada que seja séria que tenha credibilidade esse carro por exemplo aqui ele tá disponível pra venda na loja Vicenza Veículos que emprestou esse carro pra gente e olha pra você ver uma coisa bacana eles entregam o carro todo certificado e ainda com garantia de um ano de motor e câmbio em todo o território nacional então quando você for comprar um carro como esse fique atento só em um local que você estiver comprando que te ofereça segurança e credibilidade o que é bacana desse carro também é que ele fica todo o tempo a troca dos motores quando a gente tá numa ladeira o motor a combustão já começa a funcionar porque é necessário mais potência aliviou ali já entra o motor elétrico e tudo isso eu consigo ver através do gráfico aqui bem bacana bem ao centro aqui da tela com relação a conforto desse carro tanto aqui pro motorista passageiro e pra quem vai ali atrás é um carro espetacular fantástico não sei se você que tá assistindo já teve a oportunidade de fazer um test drive num carro como esse sugiro você fazer um test drive realmente é muito confortável ergonomia do carro posicionamento do banco direção dele é um carro mais baixo então voltado mais pra circuito urbano e estrada não vai querer colocar um carro desse aqui em estrada de terra mas ele tem uma dinâmica formidável um carro que tem muito chão te oferece uma segurança excepcional em curvas quando você tá viajando e esse câmbio CVT aqui que deixa tudo muito mais liso muito mais suave na condução do carro aí na minha opinião pra você que tá procurando um carro nave top cheio de itens tecnológicos mas ainda não tem de repente pra investir na faixa de 250 mil reais num modelo zero como é um Fusion nos dias de hoje mas um carro como esse aqui seminovo lógico tendo todo cuidado toda atenção na hora de escolher o seu carro na faixa de 80 a 90 mil reais por tudo que ele oferece eu acho que vale muito a pena mas comenta você aí você pagaria na faixa de 80 a 90 mil reais num Fusion híbrido com tudo isso que ele oferece ou ficaria de repente num popular de zero quilômetro aí como um Onix por exemplo que tá custando um ônibus um HB20 que tá custando hoje na faixa de 90 a 100 mil reais comenta aí eu quero ouvir sua opinião então é isso aí você que ficou aqui até o final espero que você tenha gostado desse vídeo esse foi mais um vídeo aqui do canal Especialista e até a próxima semana um grande abraço fique com Deus tchau tchau tchau